Se por um lado a volta às aulas é comemorada por muitos pais, por outro ela traz muita preocupação quando o assunto é material escolar. Afinal, neste ano, eles estão bem mais caros, pois acompanhar a alta da inflação do dólar. O jeito, então, é encontrar soluções na hora de ir às compras. Em tempos de crise, a palavra do momento é reaproveitar ou até mesmo reciclar. E é o que a Tamara já faz aqui na casa dela. Ela que tem dois filhos em período escolar, o jeito foi economizar reaproveitando materiais dos anos anteriores. E o que ela faz? Ela reaproveita cadernos, lápis de cor e, se for preciso, até mesmo a mochila escolar. O que dá para a gente reaproveitar, o que dá para a gente personalizar, customizar, a gente faz aqui em casa. Porque com os valores que estão, eu tenho duas crianças, não dá. Com a reutilização dos materiais escolares, a Tamara conseguiu economizar bem. A diferença de preço da mesma lista de material chegou a 60 reais de diferença de uma papelaria para a outra. Reaproveitando os cadernos e até na lancheira escolar, ela chegou a poupar quase 15 reais. O que eu gasto para personalizar, eu gasto a tinta da impressora e uma folha de 5 reais. Para personalizar um caderno de 4 reais e um caderno de personagem, está gerando por volta de 19 reais e 50 centavos. A lancheira que eu achei mais em conta, 69 reais. E a gente vai adaptar e vai fazer o uso de frasqueira esse ano, que eu paguei menos de 5 reais. Enquanto uns economizam, outros estão esperançosos para recuperar nas vendas. É o caso do seu Vanderlei, que tem uma papelaria na Avenida Universitária há 15 anos. Com a volta às aulas presenciais, ele já pensa em como atrair os clientes na hora das compras. Para a gente que compra para revender, teve uma alta. Mas a gente coloca um preço, mais ou menos, dependendo do que as pessoas compram, a gente faz um desconto. Então fica a dica, antes de ir às compras, vale a pena reutilizar o material escolar. Afinal, além de ensinar as crianças a importância de reaproveitar, a Tamara garante que a economia é garantida. Está valendo muito a pena? Compensa muito. Porque é um dinheirinho que a gente pode guardar até para investir em outras coisas para ele. Porque além disso, ainda vem os uniformes agora, vem os livros. Então a gente já pensa em tudo isso. Então a gente já pensa em tudo isso.